E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapão? Um picape, aquele joguinho parecido com o My Summer K para Android, ó. Vamos dar uma olhada nas imagens aqui, ó. O Jado lançou uma imagem nova aí, cara, no Instagram dele aqui. Vamos ver essa imagem aqui, ó. É a picape aqui, mano. Pena que ele lançou só uma, né? Podia lançar mais umas imagenzinhas, né, pra nós, né? Rapaz, a picape agora sim tá com cara de carro velho, ó. Até a sujeira aqui, ó. Eu não sei se é sujeira ou se é ferrugem aqui, ó. Tudo de cor diferente. Agora com esse carro velho mesmo, ó. A tampa da coisa de combustível ali de uma cor, a lataria de outra, a porta de outra cor, o capô aqui de outra cor. O para-choque aqui embaixo também de outra cor. Agora sim tá parecendo um carrão velho, mano, ó. Ah, aqui, ó. A paisagem que ele falou que ele tava mexendo, ó. Aqui dá pra ver certinho. Agora sim. Pelo menos aqui nessa parte aqui dá pra ver as montanhas certinho, ó. Que elas tão num tamanho assim... Nem toda montanha é gigantesca. Igual tá no jogo 1.3.5, né? Que as montanhas são gigantescas, todas elas, né? E saem fora do mapa. Agora aqui não. Tem as montanhazinhas no meio do jogo, no meio do mapa, ó. Aqui dá pra ver certinho. Aqui nos cantos aqui, do lado do carro aqui, ó. A montanhazinha. Acho que vai dar até pra subir com o carro nelas, né? Não sei. Provavelmente deve dar, né? Porque ela não tá tão alta ali, né? Tem também, ó. Aqui a gente... Pelo menos eu. Não sei se vocês tinham reparado, mas eu não tinha reparado. Que coisa que mudou aqui na... Na imagem que ele lançou lá no VK também. Ó, tem um poste aqui, cara. Eu não tinha reparado esse poste. Depois que eu fui ver aqui o poste. Realmente vai precisar de poste nas ruas, né? Porque vai ter agora dia e noite, né? Tem aqui... A gente vê aqui na imagem anterior a gente viu que tem ali fome, sede e sono, né? Então vai precisar... Então vai ter... Se tem sono, vai ter dia e noite, né? Então se tem dia e noite, vai precisar de luz no lugar, né? Isso aqui pode pesar o jogo um pouco, cara. Essa questão de luz, assim, pesa o jogo um pouco. Então acredito que vai ter que tá bem otimizado o jogo. Porque aparentemente tá bem otimizado, né? Porque tá rodando aqui a 60 FPS, ó. Tranquilão. Agora, ó aqui uma coisa que tem, que colocou aqui. E eu acho isso aqui muito bom, cara. E todo jogo deveria ter e nem todos tem. Que é o minimapa. Ó aqui em cima o minimapa. Tem a hora e tem o minimapa. E, pô, minimapa é um adiante do caramba, cara. Deve ter todo jogo que é RPG ou simulação, assim, deve ter um minimapa, cara. Mesmo que fossem pra... É, como um acessório. Você comprar um celular ou comprar um relógio pra ter o minimapa. Mas deve ter, cara. Tem que ter. Isso aqui também, ó. Uma coisa que poderia ter no... Uma coisa que poderia ter também no picape. É relógio, né, cara. Você poderia comprar. Não mostrar a hora nem o minimapa. Você precisar comprar um relógio e um celular, vamos supor assim, né. Pra você poder ter acesso ao minimapa e o relógio. E fica, tipo, um... Uma quest, uma condicional, né. Não aparece o mapa até você ter o celular. E não aparece a hora do dia até você ter o relógio. Aí ia ficar top, hein. Agora vamos olhar o mapa aqui. Coisa que a gente não viu no mapa, ó. Essa parte aqui do mapa, aqui no canto, será que é o quê, hein, cara? Tem uma parte aqui no mapa escuro aqui. Ou será que vai ter alguma coisa ali? Essa parte das montanhas aqui, ó. Essa parte das montanhas aqui na parte bem de baixo aqui, ó. Escurona aqui. Depois dessa poça de lama grande ali. Ó, o mapa ficou grande pra caramba, hein, cara. Agora, aonde que é a casa aqui? Alguém sabe? Se você sabe onde é que fica a casa do personagem, será que é aqui no meio aqui, ó. Nesse... 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 Como é que eu vou dizer? Nessa... Nessa ruazinha aqui, ó. Você vê que tem uma ruazinha ali, ó. Sai do asfalto. O asfalto acaba ali. Aí tem uma rua de chão. Vai subindo. Passa pelo laguinho. Acho que é nela que é a casa do personagem. Não sei. Eu posso estar errado. Mas eu acho que é nela. Aí você entra aqui pra esquerda e vai subindo. Vai fazendo zigue-zague subindo até chegar num... Num... Num lugarzinho cercado por montanha. E aparentemente tem alguma coisa ali dentro. Uma casinha, alguma coisa. Não sei. Aparece, né? Mas eu também não tenho certeza. Mas eu acho que é ali que é a casa do personagem. Tá tudo indicando que... Seja ali. Que fica perto da... Da água. Ali do rio. Logo atrás. Tem um riozão, né? Aquele lagão ali. E... Fica no meio. Quase no meio do mapa. Assim, praticamente no centro do mapa, né? Então seria um lugar bom pra casa. Pra botar a casa do personagem. Agora não sei. Posso estar errado, né? Mas tudo indica que aparentemente é ali, hein? Agora a construção da casa. Eu acho que fica aqui, ó. Aqui em cima da... Essa construção da lojinha, quer dizer. Do mercadinho. Eu tô achando que é esse aqui, ó. E aqui depois da... 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 Sone de lama aqui, ó. Tá aparecendo que é ali. Não sei, né? Posso... Pode não ser. Mas tá aparecendo que é ali. Agora isso aqui também eu não entendi o que que é. O que que será que é isso aqui, ó? Essa partezinha aqui embaixo. Aqui conheci. Essas duas entradinhas aqui que não estão dando pra lugar nenhum ali. É um túnel, será? Alguma coisa ali que não dá pra... Não dá pra ver por cima. Uma imagem de cima assim não dá pra ver. Pode ser que seja um túnel, né? Mas sei lá. Qual o sentido de ter um túnel aqui, né? Não sei também. É uma coisa também que não dá pra saber o que que é, né? Fica um mistério. Mais um mistério. Aqui em cima aqui também, ó. A pista aqui toda... Toda errada ali, ó. Tá vendo? A pista toda torta pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E sai pra um lado, por uma pista pra um lado. Da pista pro outro e não chega. E não vai pra lugar nenhum. Outro mistério aqui. O que que será que é aquilo ali? O que que será que tem ali? Também não sei. Mais uma coisa que não dá pra saber o que que é. Provavelmente o desenvolvedor vai colocar alguma coisa ali, né? Mas não dá pra saber o que que é. Mais um mistério. Lá em cima, ó. Lá em cima, no outro lado do mapa. Também tem uma rua que não dá pra lugar nenhum. E não dá pra nada. Que vai pra... Entra ali no meio da... E passa pela pontezinha ali, ó. Vai olhando ali pela pontezinha. Vai passando. Entra pra direita lá. Pra esquerda, quer dizer. Faz uma curvinha ali. E depois a rua termina ali. Logo ali em cima. E não vai pra lugar nenhum. Não sai do mapa também. Acho que termina ali. E também não dá pra saber. Provavelmente vai ter alguma coisa ali, né? Acho que a rua não terminaria assim do nada. Ia sair pro lado de lá e terminasse do nada. Provavelmente o desenvolvedor fez aquilo ali pra colocar alguma coisa ali. Mas também não sei o que que é, cara. Também não dá pra saber o que que é. Tem muito mistério aqui nesse mapa aqui, ó. Ao lado bom daí de fazer um mapa grande assim, novo. É esse. Tem muito espaço pra fazer as coisas, cara. Tem muito espaço pra colocar aí. Colocando a atualização aos pouquinhos. Então fica aquele A de mistério no jogo. O que que será que vai ter aqui? O que que será que vai ter ali? O que que será que vai ter aqui embaixo? Não sei, cara. Fica assim. A parte boa de fazer um mapa novo. De fazer um mapa maior pro jogo é essa. Sempre fica esse mistério no jogo. A gente não sabe o que que vai ter ali. Mas provavelmente vai ter alguma coisa. Porque tudo indica assim. A pista saindo. As pistas saindo aqui pra um lugarzinho mais alto. Lá saindo pra um lugarzinho mais alto. Mas é isso, chapinho. Eu queria vir aqui hoje pra mostrar essas curiosidades no mapa aqui. Esses mistérios, esses lugares aqui. Que tem alguma coisa misteriosa no lugar. Que dá pra ver que vai ter alguma coisa ali. Mas ainda não tem nada definido. Provavelmente vai ter alguma coisa. Mas fica um mistério, né gente? Não sabe o que que vai ter ali. E eu queria mostrar hoje pra vocês esses lugares. Esses pontos aqui do mapa. Que eu acho que vai ter alguma coisa. Mas que aparentemente assim. Inicialmente não tem nada. Você vê que tem uma rua chegando num lugar. E ela acaba ali do nada. Então, não sei. Acho que provavelmente pode ter alguma coisa ali. Mas a gente não sabe. Fica um mistério no ar. A gente não sabe o que que vai ter ainda. Mas é isso, chapinho. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou! Valeu! Fui! Uau! O que é isso?